Você tem vontade de ter um restaurante? Ter um restaurante, eu tenho vontade. Não tinha muita vontade, mas agora eu tenho mais. Só que eu acredito que restaurante é uma coisa grandiosa que a gente tem que entregar com amor. Eu faço medicina. Eu faço medicina e vou abrir um consultório. Quem sabe? Um consultório, um restaurante do lado do outro. Você bota logo um cafezinho do lado ali, que seja só com coisas... Café árabe. É. Com cardamomo. Só com coisas. Até o café. Você pode botar alguém pra ler a borra. Não tem esse negócio? Ler a borra do café. Enquanto você espera pela sua cirurgia... Não, você vai ser... Imagina. Você já lê aqui, ó. Vai dar bom? Mentira. Vai dar bom. Parece não. Mas qual é a sua especialização? Se Deus quiser, você quer o secar de cirurgião. Então melhor não saber da borra. Vai e faz a cirurgia. Vai e faz. Pronto. Mas é muito interessante. Isso eu acho muito legal. Você tem seu consultório e do lado assim um lugar pra pessoa esperar, mas ela tem ali o café, ela tem as coisinhas, tem os docinhos. O Beclewa, por exemplo, vocês tem lá também? Tem, tem. Inclusive, assim, a minha família em São Paulo, ela vende comida árabe. A gente faz comida árabe. Vamos passar o contato aí, né, gente? É. Poxa. Que eu quero comer lá. É claro que eu ajudo a cozinha. Então, assim, você comprando vai ter meu tempero. Olha aí, ó. Vai ter meu tempero lá. Eu já falei. Cada pessoa que passar aqui, se não me alimentar, vai ficar anotado aqui, ó. Pode passar o contato aí, ó. Pode falar. Olha aqui. Vou falar pra vocês. Eu vou trazer aqui. Falar assim, eu estou comendo o que ele fez. Está aqui. E olha que é boa, viu? Se até o Jacquin gostou, que é o rei dos tombeiros, está aí. O rei dos tombeiros comeu canela e gostou.